É o último jogo que você conta e tem muita coisa a fazer. É um jogo até longo, né? Vamos continuar a missão aqui. Vamos lá, vamos lá. Não, 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 não. Corrombi, 7, 11, 11, 11, 12, 13, 13, 14, 14, 14, 15. Não é muito melhor o que vocês lhes estão. E é esse aqui que eu falo, porque eu sou pose um sí nineteurá, a melhor que eu tenha feito hoje, porque eu sou um debate internacional internacional. Então, eu vou pegar aqui a recompensa agora. Agora, apesar de a morte do Castilho Verde, eu vou pegar algo mais da história, passar algo mais da história, porque eu quero ficar no mar, eu sou um imagem de mágoa. 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 Obrigado. 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 pode correr. Sonho, vou te dar um jogo. Interativo, não é só aquela parada, você não sabe que eu tava boa, não, é interessante. E os recensos? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu não sei. Eu não sei. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí, E aí? Ele distinguiu. Veio a mídia se sofreu da gasteira! E aí? Vai ter claro過去 aqui? E aí? Aí, Então, vamos lá. 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 Vamos lá.